E é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero como, eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quem é que garante que não vou chorar Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Ah, eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero como, eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero como, eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero como, eu preciso de um beijo Quero como, quero tanto esse teu cheiro Quero como Quero como, quero tanto esse teu cheiro